Galera, eu estou aqui com o organizador, o Pai Manuel, aqui da cidade de Codó. Ele vai falar um pouquinho qual a importância desse movimento que é vir pra cá, para a rua, nesse dia 15 de novembro. Qual a importância dessa data tão legal para todos nós, um budista? É importante porque nós temos que mostrar a nossa cultura. Então, hoje, hoje, um budista, a gente tem que sair pra rua pra mostrar pra sociedade que a gente dizia. A gente não deve discutir, a gente deve ter um acesso, um acesso, um acesso, um acesso, um acesso. Então, hoje, nós temos a nossa cultura, todos nós. Agradeço todos aqueles que vêm aqui, agradeço por estar aqui com a gente. Muito obrigado, muita força, muita fé. E o governo parece que não está nem aí pra nós, né? Não, não, não. A Secretaria de Cultura, nada. Eu nem confesso do governo, só que eu não. O nosso repúdio para a Secretaria de Cultura de Codó. Muito obrigado. E continue fazendo essa iniciativa que é belíssima. Parabéns pra todos nós. Axé. 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 Minha Codora 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 Minha Codora